Vinha de Luz, capítulo 170, amanhã. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Tiago, capítulo 4, versículo 14. Diz o preguiçoso, amanhã farei, exclama o fraco, amanhã terei forças. Asevera o delinquente, amanhã regenero-me. É imperioso reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou ainda, em verdade, a noção real do tempo. Quem não aproveita a bênção do dia, vive distante da glória do século. A alma sem coragem de avançar, sem passos, não caminhará a vinte mil. O lavrador que perde a hora de semear, não consegue prever as consequências da procrastinação do serviço a que se devota, porque entre uma hora e outra podem surgir impedimentos e lutas de indefinível duração. Muita gente aguarda a morte para entrar numa boa vida. Contudo, a lei é clara quanto à destinação de cada um de nós. Alcançaremos sempre os resultados a que nos propusermos. Se todas as aves possuem asas, nem todas se ajustam à mesma tarefa, nem planam no mesmo nível. A andorinha voa na direção do clima primaveril, mas o corvo, de modo geral, se consagra em qualquer tempo aos detritos do chão. Aquilo que o homem procura agora, surpreenderá amanhã à frente dos olhos e em torno do coração. Cuida, pois, de fazer sem delonga, quando deve ser feito, em benefício de tua própria felicidade, porque o amanhã será muito agradável e benéfico somente para aqueles que trabalham no bem, que crescem no ideal superior e que aperfeiçoa valorosamente nas abençoadas horas de hoje.